Fala galera do meu canal, beleza? Aqui é onde ficam os filhotinhos. Vou jogar aqui para vocês essa ração aqui de cachorro para vocês terem uma ideia do tamanho das tilápias. Vamos ver se vai sobrar alguma coisa. Daqui a pouco vai sumir essa daí também, vamos ver? Os menores não conseguem pegar não, é só quem tem um vulcão que consegue pegar. Ó, afundou, afundou, sumiu, ó. Daqui a pouco ela sumiu, viu? Cadê a ração? Ó, tem uma ali boiando. Cadê? Ração do cachorro, do cachorro labrador. Liguei a bomba submersa forte para pegar a sujeira do caixão ali. E é isso aí, ó. De vez em quando que eu jogo as rações do cachorro para elas. Porque elas baixam um. Filata se amarra. Viu? Não sobrou nada. Não, não sobrou nada.